Música Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui dar pra vocês um top 5 óculos lindos e baratinhos E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? Música Bom meninas, então, esses 5 óculos que eu vou mostrar pra vocês Eu comprei no Xililing, eles são bem baratinhos, mas são lindos, lindos, lindos E uma coisa que minha mãe lembrou pra mim falar É que como eles são baratinhos, ele tem os filtros UV? Tem Mas é muito, muito pouco em comparação aos outros, ok? Mas eu uso eles para fotografar, ok? Então vamos lá O primeiro óculos é esse daqui, que ele é de coração Ele é lindo, lindo, lindo E é em cima rosa e daí embaixo fica azul E eu sempre quis um óculos de coração E ele é muito, muito lindo Então eu vou pôr pra vocês, ó Ele é muito lindo, gente, tem umas fotos com efeitos e tal, fica lindo Música Eu coloquei ele na ordem de... que eu ganhei Então primeiramente eu ganhei esse daqui de coração O segundo que eu ganhei Todos foram do meu pai que eu ganhei É esse daqui, ok? Que ele é muito lindo, gente Ele tem uma armação meio retrô, ela é toda branca E daí tem essa oncinha E aqui nessa parte é um espelho Então tipo, é um espelho normal Só que de onde que eu vejo é um óculos normal Não tem tipo uma parte que cobre assim, sabe? Que fica preta Não, é um óculos normal que transpassa Só que vocês estão vendo um espelho Enfim, acho que deu pra entender E eu amei porque ele tem essa armação retrô E ele não fica tão grande em mim E pra tirar foto fica lindo O terceiro óculos que eu ganhei E definitivamente é um dos que eu mais gosto É esse daqui Eu tava louca por um óculos desse Porque eu vi a Bia, com a boca rosa E a Evelyn Hegley com um óculos roxo Acho que a Evelyn é um roxo Se eu não me engano, a Bia tem o preto dele Que ele é de veludo E a... Nossa, gente E a lente é espelhada, sabe? E eu me apaixonei por esse óculos E o azul, assim, é maravilhoso Então ele é todo de veludinho Ele é redondo Uma armação que eu gosto bastante Que é a armação meio redonda E ele fica lindo, lindo, lindo Pra tirar foto, gente Ele fica muito chamativo Ele fica lindo, lindo, lindo Tirar foto com efeito com ele Fica maravilhoso Então, esse daqui é o meu favorito de todos Agora, meninas Os dois últimos Na verdade, são do meu pai, ok? Ele comprou pra ele E tem até lente de grau Só que eu me apaixonei tanto Que eu tiro fotos com ele, gente Esse sim, tem raio UV Ok, que protege de verdade E ele é muito lindo Ó, esse daqui é o primeiro Ele tem uma armação meio quadrada Assim, redonda com quadrada Enfim Ele é muito lindo E ele é preto aqui Tem detalhes em dourado E fica maravilhoso E o último Que do meu pai É o favorito, favorito meu Gente, é esse daqui Esse daqui, ele novamente É uma armação meio quadrada Com uma coisa redonda E ele é maravilhoso Ele tem detalhes em prata E eu me apaixonei tanto por esses óculos Não sei como Mas eu me apaixonei tanto E se eu não me engano Meu pai comprou na Riachuelo esse Então é muito lindo Na Riachuelo tem cada óculos maravilhoso Gente, você não tem ideia E eu me apaixonei muito Então esse daqui Bom, meninas Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei aqui embaixo Favoritem o vídeo Se inscrevam no canal E não se esqueçam de compartilhar Nas redes sociais Um big, big beijão E tchau, tchau Tchau